Vamos voltar ao Allianz Parque, onde o repórter Alexandre Silvestre vai acompanhar o duelo entre Palmeiras e Cruzeiro. Boa noite mais uma vez, Silvestre. Bom, vamos falar sobre o Diego Souza. Rapaziada, cola aqui, por favor. Diego Souza, que é atacante do esporte, está muito bem no esporte, a diretoria do Palmeiras é interessada em contratar. Em primeiro lugar, o esporte diz que a multa recisória do Diego Souza é altíssima para o padrão brasileiro. Claro que o Palmeiras tem muito poder financeiro com a Crefisa e tudo mais. Ao mesmo tempo, a diretoria palmeirense está confiante na volta dele, que jogou aqui em 2008 e 2010. Agora, o que você, como torcedor, por exemplo, pensa a respeito dessa possível volta, até para ele jogar no ataque, fazer uma sombra para o Borja, que não está legal? Sua opinião, por favor, seu nome. Tony, meu nome é Tony, soube do Socorro. É, nós estamos precisando de um 9. Como ele é um falso 9 e jogou bem quando passou pelo Palmeiras, é uma boa. Se conseguir trazer, independente do valor, que dinheiro a gente tem. O presidente do esporte falou que a multa recisória dele é impagável aqui no Brasil. A gente paga, paga a vista ainda, dá até uma caixinha de sobra para ele se precisar. Você gostaria de ver o Diego de volta aí? Oh, lógico, joga bem ali, como um falso 9. Ia ajudar bem o time. E aí, e para você, sua opinião? Não, também é só a favor, até pela primeira passagem dele que ele foi bem. E se Deus quiser, ele vai voltar. O problema, pessoal, é que o Diego Souza está muito enturmado lá no esporte, jogando bem, tanto que foi convocado para a seleção brasileira, a família super adaptada à cidade. Vai ser difícil tirar o Diego de lá. Vocês deram a opinião de vocês aqui, muito obrigado, valeu, bom jogo. E agora vamos ouvir o Alejandro Guerra. Provavelmente com uma resposta politicamente correta a respeito dessa possível vinda do Diego Souza para o Palmeiras. Não, não, não he visto, não he visto essa notícia, mas penso que jogador que chegue vinha a aportar ao equipo. Aqui todos somos importantes e, se traem a alguém é para sumar. Então, não he falado com Miguel sobre isso e a diretiva, o cuerpo técnico já se encarga de quem traem e quem não traem. Então, mas, seguramente que vinha, vinha a sumar ao equipo simplesmente. info. O Diego Souza joga hoje a final do Campeonato Pernambucano contra o Salgueiro e deve se pronunciar a esse respeito da possível vinda dele aqui para o Palmeiras após a partida. O empresário do Diego Souza é o mesmo empresário do técnico Cuca, situação que pode até facilitar essa vinda dele para o Palmeiras. Eu estou falando aqui em frente a uma das bilheterias do Allianz Parque, a movimentação fraca nesse momento, mas já foram vendidos 31 mil ingressos, esgotados todos os ingressos para o setor Gol Norte, onde ficam as torcidas organizadas. No mais, quem quiser pode chegar aqui e comprar os ingressos para os demais setores do Allianz. São ingressos que variam de 110 a 250 reais. Lembrando que tem a meia entrada, então o mais baratinho sairia hoje, nesse momento, aqui na boca da bilheteria, por 55 reais. Michelle, Flávio, Celso, amigos e amigas, um abraço. Amanhã a reportagem completa comigo, com o Garrafa, o jogo e o pós-jogo para vocês no Gazeta Esportiva. Valeu, Silvestre. Muito obrigada. Bom trabalho para você. Amanhã tem tudo aqui. Michelle, deixa eu te falar do Flamengo. O Silvestre falou de torcedores. Aí eu me lembrei da primeira notícia que você deu no Gazeta Esportiva, da punição lá, torcida do Corinthians. Sim. Que repete o que já aconteceu com o Palmeiras. Eles punem o estádio. O setor do estádio. Então, o setor do estádio vai ficar vazio. Você está de castigo, esse setor. Mas o torcedor que fez, nada impede que ele leve o sinalizador e vai fazer no outro local do estádio. É, mas tem coragem para fechar a torcida uniformizada. Mas é. E a falta de rabo preso para acabar com esse lixo. Não tem, né? Então, é complicado. Juro, é risível, é ridículo. E olha, o Diego Souza realmente só depende dele. Se ele vai querer vir ou não. E aí é uma questão do projeto de vida. Ele está muito bem lá no esporte. Esporte hoje é um time bem estruturado. Hoje ele é protagonista, sim. Aqui também acho que ele seria, não seria tão coadjuvante assim. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. É projeto de vida. Ele se deu muito bem na região. E se ele quiser voltar para São Paulo, ok. Ele vai estar bem aqui, vai estar bem lá. Mas, realmente, é uma decisão do jogador. É um projeto de vida. O esporte não é o Palmeiras, mas paga direitinho, tudo certinho. Está morando em uma cidade gostosa, né? Não é qualquer cidade. Recife é uma delícia. É projeto de vida. Mas ele já tem uma certa idade. Ele também tem que pensar no futuro dele, no dinheiro. Eu acho que sim. Mas eu não sei também. Parece que lá quem paga não é o esporte. É uma empresa, o que banca. Mas aqui eu acho que ele ia ganhar um dobro. Eu não sei se é o dobro, mas ele não ganha uma cesta. De novo, não é uma cesta básica. Ou seja, dá para o cara pensar. A administrar a vida. A administrar o que tem. Já teve passagens em clubes importantes. Enfim, é uma decisão muito de coisa. Sabe, tipo, os filhos estão muito bem, eu não quero que eles saiam daqui e tenha praia. É decisão pessoal mesmo. Não tem jeito. Bom, o Flávio Prado pode ser seu coach, Diego Souza. Dá uma ligadinha para ele aqui, que o Flávio é bom. Ele é mestre, né? Se você vai fazer, você toma uma decisão. Eu estou até surpreso com os resultados. Não é? Eu sei. Eu estou até surpreso com o Flávio Prado. Eu estou até surpreso com o Flávio Prado.